O Balanço Geral nos bairros do setor Morado do Sol foi um sucesso. Ao ouvir o nome sendo anunciado no palco, o ganhador fica feliz da vida. E a felicidade continua ao receber o presente. Tá vendo aí? A Gilvanete, moradora do Fim Social, já foi em 19 edições. E dessa vez foi sorteada. Ela ganhou um show de prêmios da Nacional G3. Estou muito feliz, porque eu estava precisando muito da geladeira e do tanquinho. E tudo é bom, né? É uma premiação muito boa. Agradeço a Nacional G3, a programação da Recó, porque eu vou sempre. O Dário me conhece, o Oloares me conhece. Estou muito feliz, muito grata mesmo e vou continuar indo. A Ana Paula ficou feliz em saber que o prêmio chegou em boa hora para a Gilvanete. É muito gratificante, né? Como ela estava explicando ali para a gente, veio numa hora certa, que ela estava precisando. Então, assim, ela foi merecedora, né? Ela também foi atrás, preencheu aí 200 e poucos cupons, né? Então, a gente fica muito feliz de poder estar ajudando, sim. A loja da Irmão Soares, da Avenida Pio 12, foi a escolhida para receber o Jean Carlos, de Aparecida de Goiânia, ganhador do caminhão de prêmios. Ele levou junto a mãe. Ganhar um caminhão de prêmios da Irmão Soares é bom demais. Jean, você foi o sortudo aí? Esperava aí ganhar esse prêmio? Não, não, não esperava não. Eu sempre, em todas as edições, eu levo a minha mãe. Aí, no prazo que eu fico esperando lá, eu preenchi alguns cuponzinhos e dei sorte de ganhar, né? E aí, no exemplo, como o carinho que o Aloares tem com os pais dele e tudo, eu peguei esse exemplo com a minha mãe também, que é tarde de idade também, e doei para ela arrumar a casa dela. Inclusive, a gente está aqui na loja, a senhora vai arrumar a casa agora. O que está acontecendo na casa da senhora, dona Ilza? Uai, está chovendo muito dentro. Lá está vazando muito lá e está precisando também de dar um arrumado no banheiro. E umas coisas lá, um punhado de coisa. Esse presente aí da Irmão Soares e agora do filho da senhora, presenteando a senhora com esse caminhão de prêmios, chegou embora? Nossa, foi Deus que mandou para mim, porque estava precisando mesmo. A rede Irmão Soares continua transformando sonhos em realidade. Qualquer coisa que eles escolherem, eles podem levar para casa e realizar o sonho da mãezinha do Jean Carlos, né? Que é trocar o telhado, está com problema de goteira. Aqui não tem isso, não. Já pode vir aqui, quem tiver com esse problema em casa, que a gente resolve. O Randis levou o filho e a mulher para ajudar a encher o carrinho com os produtos da Enxovais Bem-me-Quer. Eles conheceram a loja inteira, com a Thaís Tóquio. Rapaz, fiquei muito feliz por ganhar esse prêmio aí. Eu estava precisando de muitas coisas lá em casa. Fiquei muito feliz e muito feliz mesmo. Vai levar o quê? Rapaz, tudo que nós tiver direito, nós vamos levar um pouquinho de cada coisa. Levar tapete, levar cortina, levar lençol, levar toalha. E olha que podem comprar o que quiser. Ele vai escolher um valor de seis mil reais em enxoval. Então ele vai levar toalhas, cobertores, edredons, tapetes, tudo que tiver faltando na casa dele de enxoval, ele vai poder levar para casa. O seu Adelício recebeu o cartão de compras e já foi aproveitar as ofertas do supermercado Estatico. Ele foi o sortudo e levou de presente um ano em compras grátis. Hoje a gente não faz compras, só compra aqueles picadinhos, né? A minha ajudou bastante, que eu vou falar, vou fazer a compra do mês e ficar muito tranquilo e ajudar bastante. E o ganhador pode fazer compras em qualquer uma das lojas Tatico de Goiânia ou Aparecida. E agora ele vai ficar por 12 meses aí fazendo as suas compras, né? Tudo que ele precisa para abastecer a casa dele, a dispensa dele, por 12 meses. Então é aqui na seção de hortifruti, açougue, padaria, né? Higiene e limpeza, cereais, tudo que ele precisar realmente agora ele vai ficar por 12 meses por conta da rede Tatico. Se você não ganhou dessa vez, fique ligado. Dia 27 de abril tem mais uma edição da Festa do Povo em Aparecida de Goiânia.